Música Quando o gol do bonde chega, aspira e aperta a linha Cometa com as amigas ali, o bonde do chubita Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Deida, deida, perdigão, ou então tem da sadia Vai, vai, escolhe novinha, vai, escolhe novinha Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Tem da, tem da perdigão, ou então tem da sadia Vai, vai, escolhe novinha, vai, escolhe novinha Quando o gol do bonde chega, aspira e aperte a linha Cometa com as amiga ali, o bonde do chubita Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Tem da, tem da perdigão, ou então tem da sadia Vai, vai, escolhe novinha, vai, escolhe novinha Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Tá passando no baile, o caminhão da linguiça Tá passando no galho o caminhão da linguiça Tem da perda perdigão, ou então tem da sadia Vai, vai, escolhe novinha, vai, escolhe novinha